O helicóptero, por incrível que pareça, acho que ele tá muito encantado com a beleza da Lara, então eles pararam de atirar, tá? Eles olharam e falaram, ah, ela é bonitinha, não vamos matar ela não, ela é legal. Fala aí, Raiders! Tudo certo? Tudo em paz? Sejam bem-vindos à continuação de Tomb Raider The Angel of Darkness. Estamos começando a fase Industrial Rooftops, ok? Começamos a fase aqui no terraço do prédio da fase anterior, ok? A gente veio por aqui. Vamos subir aqui esse balcão e nós vamos subir essa escada de mão. Assim que a gente chegar aqui no topo dessa janela, a Lara vai chamar a nossa atenção por uma novidade que esse jogo tem. Esse barco parece que vai levar meu peso. Sim, agora a Lara pode pegar em arames e canos, ok? Funciona como Monkey Bars, tá? A gente também tem os Monkey Bars nesse jogo, tá? Mas ainda não chegou a hora deles brilharem. A gente vai pegar nesse cano aqui em cima, tá? E a gente vai pra frente. No caminho, a Lara vai ensinar um novo comando que esse jogo tem, tá? Eu vou legendar pra vocês verem que habilidade nova é essa. E o helicóptero da polícia vai aparecer e a gente vai ter que lidar com ele até o fim da fase, ok? Olha o bonito ali. Estou prontado para encarar minhas pernas. Estou prontado para encarar minhas pernas e arames como agora, ok? Isso é muito bacana. Você pode passar por passagens mais estreitas. E o helicóptero está atirando na gente, Lara. Se esconde aqui. Show. Pegamos essas bandagens, ok? Aqui a gente está teoricamente seguro, tá? Vamos escorregar por esse telhado, tá? Você pode escorregar ou você pode descer por essa escadinha, tá? E aqui a gente vai pular pra frente e pegar nessa plataforma pra que a gente pegue outra bandagem bem aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui o nosso item de cura e vamos sair daqui. Vocês podem daqui escorregar pelo telhado, tá? Cair de frente pra aquela porta avermelhada ali na frente. Ou, meu Deus, ou cair pela janela no telhado. E eu, ai meu Deus, eu vou cair por aqui, ó. Porque eu quero pegar mais um item de valor que tem aqui, ó. Pronto. Vamos pegar esse item de valor aqui. Se você descesse pelo telhado, você não conseguiria vir aqui e pegar esse item, ok? E o meu objetivo nesse vídeo é tentar mostrar pra vocês todos os itens da fase, ok? Bom, vamos pegar essa barrinha de chocolate. E aqui tem munição. A primeira munição do jogo. Lindo e maravilhoso. E esse é o momento perfeito pra eu mostrar pra vocês uma coisa que eu comentei no primeiro vídeo, tá? Peguei a minha pistola aqui, ó. Mas a Lara agora tá equipada com uma arma branca, tá? Que a gente pegou na fase anterior. Se vocês clicarem as setas no Playstation 2, né? No controle do Playstation 2. As setas pra baixo ou pra cima. A Lara troca de arma. Lindo. Ela faz isso com arma na mão ou sem nenhuma arma, tá? Se eu tiver, por exemplo, com a arma guardada e clicar seta pra baixo ou pra cima. A próxima arma que eu sacar vai ser a branca. Porque eu troquei de arma, ok? Vocês tem essa função também no PC. Se eu não me engano é no teclado Page Up, Page Down. Alguma coisa assim, tá? A gente vai ficar com a outra arma porque a gente pegou a munição pra essa arma aqui, ok? Bom, vamos abrir essa porta com estilo. Lindo. Nós não vamos abrir essa porta agora. Agora vamos pegar aqui na escada de mão e vamos subir no telhado desse... Enfim, dessa indústria, né? Dessa... Desse depósito aqui, tá? O helicóptero tá atirando na gente. Ele está muito engraçadinho hoje. Vamos subir aqui esse outro lance de escada só pra gente poder pegar uma munição de shotgun, se eu não me engano. Lindo. Olha o helicóptero aí, ó. Brilhando na nossa cara. Só que não. E olha só que curioso. Ali, ó, naquele terraço ali na frente é a primeira fase. Nós estávamos ali no primeiro vídeo, ok? Ali foi a segunda fase e agora nós estamos aqui nos telhados das indústrias na terceira fase, ok? Vamos descer aqui lindamente. Vamos voltar pra escada bem aqui. Vai lá, era pra escada. Isso, sem medo. Valeu. E assim que eu começar a descer essa escada, ela vai parar sozinha. E isso tem um porquê. Olha, ó. Ela parou. Isso não é um bug. Isso não é nenhum problema. Isso é o jogo te ajudando a parar na posição exata na escada pra que você volte pra plataforma, ok? Se você não quiser vir na plataforma agora e quiser continuar descendo, você pode. É só continuar indo pra baixo, ok? Bom, vamos abrir essa porta. A gente já já vai lá embaixo, inclusive, tá? Não se preocupem. Vamos entrar aqui nesse galpão dessa indústria. Vamos descer esse lance de escada. E olha só que bacana que a Lara vai falar agora que a gente chegar do outro lado dessa passarela. Bem aqui, ó. Esse pulo parece muito longe. Eu ainda estou um pouco rustina. Pois é, ela não consegue fazer esse pulo. Ela ainda está um pouco enferrujada. Vocês podem até tentar. Ela não alcança, tá? Ainda. Daqui a pouco ela vai alcançar. Vamos pegar esse kit médico grande bem aqui. E vamos sair aqui desse galpão. Show. Aqui do lado de fora vai ter mais uma munição. Isso mesmo. E aqui, ó. Só pra vocês terem ideia de onde nós estamos, ok? Ó. Nós estávamos ali em cima. Essa é a escada que a Lara parou sozinha pra poder ir pra plataforma com mais facilidade, ok? E aqui a gente tem essa estrutura. Vamos pegar essa estrutura e vamos empurrar ela pra trás o máximo que dá até a Lara pegar um upgrade de força. Minhas pernas se sentem mais fortes. Talvez eu faça o pulo. Agora ela consegue fazer aquele pulo. Mas eu ainda não vou lá, tá? Eu vou pegar um kit médico grande que tem aqui nesse beco, ó. Bem aqui, ó. Lá no fundo. Beleza. Kit médico grande pego. E esse é o momento perfeito pra eu mostrar pra vocês o sistema de combate desse jogo com armas, ok? Vou ficar aqui de frente pra essa grade. Vou pular aqui nessa parte da grade porque não tem arame farpado e vou soltar. Só pra eu ativar o cachorro que tá bem ali, ó. Tá? E agora sim eu posso explicar pra vocês. Quando a gente pega a arma, ó, a gente consegue mirar no cachorro de modo tradicional, ok? Mira automática. Você pode ir pra frente e você pode ir pra trás, tá? Mas a Lara não gira mais em torno dela mesma com uma arma na mão, tá? Se você colocar os analógicos pros lados, ela vai pros lados, tá? Ó, nesse estilo aqui. Tá? Você até consegue dar mortais, tá? Conforme você tá mirando no inimigo. Mas ela não atira por padrão enquanto dá danos mortais e os pulos. Você até consegue fazer ela dar tiros enquanto dá um mortal se você for ninja, tá? Levemente ninja, na verdade. Se você der o mortal pra trás, antes dela pular, começa a pressionar o botão de ação pra atirar, ok? Não clique e segure. Fique pressionando, ok? Bem assim, ó. Pronto. Beleza? É uma coisa chata, infelizmente, mas pelo menos nós temos esse sistema de dançar. Que eu particularmente acho bem bacana, tá? Eu não acho ruim. Vamos subir aqui. Show de bola. E vamos pegar a munição pra arma de choque que tá dentro desse... Dessa caçamba de lixo bem aqui, ó. Lindo. Agora sim a gente pode prosseguir na fase. Vamos sair aqui dessa área. Vamos pular a grade. E esse é um bom momento pra eu trazer o comentário do Gustavo Ninja Panda Gamer. Suas explicações são muito boas. E ajudou muito eu como jogar. Bom trabalho. Gustavo, fico feliz em ler esse comentário. Fico feliz em saber que o detonado está te ajudando. Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, o vídeo da primeira fase, recomendo que você assista, ok? Aqui no detonado eu tô jogando a versão de Playstation 2. Eu explico sobre algumas habilidades especiais que a Lara tem nesse jogo. Explico sobre alguns macetes. Caso você esteja jogando a versão de PC, tem um vídeo pra você na descrição desse vídeo e na descrição de todos os vídeos desse detonado, ok? Eu também gostaria de trazer o comentário da LP Shut Up LP. Gostei do username. Secret, pra que você foi contar? Agora, com certeza, eu farei essa fase burlando a entrada dos policiais. Hashtag que lindo. Olha, não seria Tomb Raider de A a Z se eu não falasse a respeito dessas dicas e desses macetes e desses atalhos que a gente pode às vezes burlar o sistema do jogo, né? Pra facilitar a nossa vida em algumas situações. Vamos voltar aqui pra esse galpão. Vamos subir aqui nessa estrutura mais acinzentada. Vamos pular de volta pra essa plataforma. E agora sim a gente consegue fazer esse pulo, tá? Que antes ela não conseguia. Ela até vai dizer que consegue pular agora, ó. Prestem atenção. Eu acho que eu vou fazer a cruz. Show! Eu acho que eu vou fazer a cruz. Então vamos nessa, Lara. Corre, pula, se estica e pronto. Conseguimos. Vamos nos esgueirar aqui pro canto pra gente poder subir nessa plataforma com muita delicadeza e muito estilo. Lindo. Show de bola. Pronto. Bom, vamos subir essa escada de mão. A gente vai chegar aqui no andar superior. E vai ter uma munição de shotgun pra gente coletar. E a gente vai fazer isso agora. Olha lá que delícia. Show! Vamos pegar essa munição bem aqui. Vamos pular esse buraquinho e vamos abrir essa porta, tá? Show de bola! Vamos passar por esse corredor. Vamos sair aqui. E tome cuidado, porque vocês podem cair e morrer. Se eu não me engano, o cachorro tá lá embaixo. Ele tá louquinho esperando por nós, ok? Ele quer um pouquinho de bisteca de Lara. Vamos pular aqui nessa escada mais enferrujada. Vou descer essas escadas só porque eu quero pegar o item de valor que tem aqui embaixo, ok? Bem aqui. Show! Agora sim a gente pode subir esses lances de escada e a gente vai chegar na área final da fase. Mas eu não vou encerrar a fase porque eu quero pegar mais alguns itens, ok? Lindo! Vamos subir essa outra escada de mão. Lindo! Vamos abrir essa porta. Show! E atrás dessa casinha que a gente acabou de sair, tem um item de valor bem aqui, ó. Vamos pegar esse item de valor, tá? Antes da gente encerrar a fase eu quero fazer um pulo bem ousado. Inclusive eu vou até salvar o jogo porque se morrer eu não quero que acabe com o nosso prazer. Beleza, o jogo foi salvo. Vou correr, pular, me esticar e segurar aqui. O cachorro tá lá embaixo, né? Bom, deixa ele lá quieto. O helicóptero, por incrível que pareça, acho que ele tá muito encantado com a beleza da Lara. Então eles pararam de atirar, tá? Eles olharam e falaram, Ah, ela é bonitinha. Não vamos matar ela, não. Ela é legal. Vamos pegar aqui esse item de cura, os Health Pills, e vamos sair daqui agora. Pegamos todos os itens da fase. Isso é muito bacana. Vamos voltar lá pra área final e eu vou mostrar pra vocês como encerrar essa fase com estilo, tá? Vamos pular aqui nesse outro terraço. E a fase acaba assim que você se aproximar daquela área ali na frente sem grade, ok? Galera, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que o vídeo ajude vocês e boa sorte. Um grande beijo e até a próxima. Fui! E aí 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 Obrigado.